Agora vamos dar o rumo da prosa, com todo respeito, quero falar de música, ô, graças a Deus, Banda Estaca Zero, Léo, aqui, tudo bom, como tá? Ótimo. Olá, galera, tudo em paz? A banda começou quando? Rapidinho, quantos anos? Tem 10 anos, esse ano comemorando 10 anos de banda, inclusive vamos lançar um DVD em homenagem, né, esses 10 anos, chamado Estaca Zero, 10 anos na estrada, né, aí é o CD novo, chama-se Balada. Mostra aqui. Esse DVD não tá pronto ainda, faltam só pequenos detalhes, em breve vamos tá lançando. Então vamos de música, porque eu fico conversando e o povo quer saber de ouvir o som. Banda Estaca Zero, no Bahia no ar. Cabe você na minha nave, dentro de mim, a ver luz do meu farol. Tarde, ralho do fim da tarde, dança na minha clave de sol. Vai. Eu quis fazer uma canção, pintar o mundo de uma cor, tocar os sinos da paixão, pra dizer as coisas lá do coração, daquilo que ninguém falou. Mas tudo cabe no refrão, pra você, amor. Cabe você na minha nave, dentro de mim, a ver luz do meu farol. Banda Estaca Zero, pra fechar a semana, no Bahia no ar, no fim da segunda-feira. E a programação está disponível no Itapuãonline.com. Galera, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Agora sim, a gente ainda tem um tempinho? Oh, que beleza. Então até mais. Bom fim de semana pra vocês e pra você também. Até segunda-feira, meu povo. Vamos fechar com música. Pode tocar? Vamos lá. Vamos lá. Eu já lavei o meu carro, reculei o som. Já tá tudo preparado, ouvir que o reggae é bom. Menina, fique à vontade, entrefaça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero contigo com você. Tchau, tchau. Obrigado.